Eu posso elaborar um momento em que eu vim conversar com os colegas de cura policial. Eu vou dizer que durante o weekend, o que está certo de personal está bastante optimal, mas durante a semana não tem suficientemente renda para tirar duas patrulhas para o Rio de Janeiro. O que você acha que está trazendo com ele? Não somente não pode brindar o serviço optimal no povo, com consequência, quando tem várias ocasiões, não está tarde, mas eu acho que o meu povo chega no sítio de incidente de dois, conta para com a própria seguridade. Está tendo um passado, não há muito tempo passado, caminhando com, por exemplo, agente de policial está guardando bombardear para fazer uma localidade com bota e com piedra, e não tem maneira para atrever uma outra patrulha para o Rio de Janeiro. O único outro patrulha que o porto está perto também está com outra assistência. Então, se você não está vendo, nós estamos precisando de segurança com o porto do povo, o serviço com o porto do povo, mas também é garantia de segurança, para que se não, você tem com raça e trabalho. Nós estamos vendo que há dois preços perigosos, e se você está com um treinamento, mas você está com isso aqui em algum lugar, você está com muito ruim, você sente que não falta seis horas e meia, pois não tem uma hora exata ainda, mas eu vou repetir como você vai determinar isso aqui a base de uma investigação interna, mas também tem feito com outro aspecto na inseguridade, agora nós vamos na polícia, mas também tem que estar fazendo um trabalho de circunstâncias, é sumamente perigoso, mas não é mesmo que eu tenho que dar um serviço. Mas até ainda Deus tem uma mão na cabeça, imaginamos amanhã, com algo mesmo que se suceda, quem está ajudando? E essa é a preocupação real, nós estamos comprando, e nós temos uma explicação ampla, que o ministro quer seguir cortando o ministério, mas isso aqui está exatamente, e perguntam que o nosso fracção tem, tem uma onda que está corta, que o ministro está responsável, tem uma observação desse serviço que você tem que dar ao povo, e se você vai cortar, por exemplo, de um aspecto que está overtime, o que você vai vir com ele em seu lugar, para assinar aqui, toda a sua vista que você tem que dar o serviço optimalmente? Nós comprando que você vai vir um projeto de câmara, o que tem seu efeito, esse aí nos vai passar com o tempo, no ano passado, nós chegamos a recomendar, para vir com mais unidade de câmara, nós comprando que, por exemplo, o caso de Kia não tem unidade, mas aqui não tem o lance de sucesso necessário, para funcionar como deve ser, pois essa é também a pergunta, como você quer que ele vai vir, seja a raiz do incidente aqui em Kia, ou no momento em que nós vamos tratar, o pressuposto para o seu semestre vai vir, para o ministro de justiça mais fundo, para garantizar a segurança do povo, querendo que ele fosse uma fracção do movimento eleitoral do povo, ele vai vir com o corpo e a alma, pois você não está comprando, com a segurança do povo, não tem preis.